O que é que eu estou a ver? O que é que eu estou a ver? Nesta terra encantada por sereias e me da paz Tens tudo o que é preciso para seres feliz em paz Vem mergulhar, vem conhecer Sete praias a cantar quando o dia amanhecer Vem mergulhar, vem conhecer Sete praias a cantar quando o dia amanhecer Vais querer aqui ficar Rodeado pelo mar Com vontade de voar Vais querer aqui ficar Rodeado pelo mar Com vontade de voar Vais querer aqui ficar Rodeado pelo mar Com vontade de voar Vem mergulhar, vem conhecer Vais querer aqui ficar Vais querer aqui ficar